O Deus poderoso e eterno Meu glorioso Senhor A salvação trouxe ao mundo Abrindo os seus braços de amor Abrindo os seus braços de amor Meu salvatore, amém Eterno consolado Trouxe esperança ao aflito E paz ao seu coração E paz ao seu coração Santo e grandioso é o teu nome Digno de todo louvor Deus criador do universo Maravilhoso Senhor Oh, maravilhoso Senhor Amém 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 Meu coração te procura Quero pedir teu perdão Diante da tua presença Ponho minha vida em tuas mãos Oh, ponho minha vida em tuas mãos Santo e grandioso é o teu nome Digno de todo louvor Deus criador do universo Maravilhoso Senhor Oh, maravilhoso Senhor Santo e grandioso é o teu nome Digno de todo louvor Deus criador do universo Maravilhoso Senhor Oh, maravilhoso Senhor Amém